Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos teste da derivada segunda. Em 1844, Hess publicou este artigo, que trata de um método para se encontrar máximos locais, mínimos locais ou pontos de sela de uma função de duas variáveis. Um ponto de sela, ele é máximo e mínimo ao mesmo tempo, depende qual caminho se toma para chegar até aquele ponto. Este ponto que está bem na origem do sistema é um ponto de sela. Se eu utilizar este caminho aqui, ele é um mínimo, mas se eu utilizar este caminho aqui, aquele mesmo ponto é um máximo. Então aqui, um ponto de sela. Vale o seguinte, seja P um ponto crítico de uma função de duas variáveis, ou seja, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y da função naquele ponto valem zero. Ou ainda, alguma dessas derivadas parciais não existe. Então é isso o que significa ser um ponto crítico. Na sequência, nós vamos calcular o determinante da matriz e-ciana. É este determinante aqui. Neste determinante, aparecem as derivadas parciais de segunda ordem da função, aplicadas lá no ponto crítico. Determinante de ordem 2 é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Como estes dois números são iguais, eles aparecem ao quadrado aqui. E nós temos uma classificação que eu vou explicar a partir de um exemplo. O enunciado é classifique os pontos críticos dessa função aqui. Então a primeira etapa é encontrar os pontos críticos. Eu vou pegar a função e derivar em relação a x. Derivada de xy em relação a x é y. A de x³ em relação a x é 3x². A de y² é 0. Agora eu vou derivar em relação a y. Derivada de xy em relação a y fica só o x. A de x³ em relação a y é 0. A de y² em relação a y é 2y. Eu calculo essas derivadas parciais e igualo a 0. Bom, daqui eu tenho que o y é 3x². E daqui vale que x é igual a 2y. Ou ainda, x dividido por 2 é igual a y. Então eu isolei esse y, deu 3x². Eu isolei esse y, deu x sobre 2. Bom, eu posso igualar essas duas expressões. 3x² é igual a x sobre 2. Porque cada uma delas é o y. Ficando com... Vou subtrair x sobre 2 dos dois lados. Posso colocar o x em evidência. Nessa expressão aqui fica x. Aqui é 3x menos 1,5. Igual a 0. x vezes 3x. 3x². x vezes menos 1,5. Menos x sobre 2. Esse produto dá 0. Isso significa que x é igual a 0. Ou essa parte de dentro é igual a 0. Que dá 3x igual a 1,5. Agora eu divido tudo por 3. Fica 1 sobre 2 vezes 3. 1 sexto. Encontrei valores de x. Agora eu posso colocar aqui ou aqui para encontrar o y. Ponto A. Quando x é 0, 3 vezes 0² é 0. Ou ainda, 0 sobre 2 é 0. Ponto B. O x vale 1 sexto. 1 sexto dividido por 2 é 1 dozeavos. Ou também dá para fazer 3 vezes 1 sexto ao quadrado. Também vai dar 1 sobre 12. Encontrei os pontos críticos. Agora eu vou montar esse determinante. Eu preciso das derivadas de segunda ordem. Vou até fazer aqui. Derivada em relação a x que eu derivo de novo em relação a x. Vou pegar isso aqui e derivar em relação a x. Dá menos 6x. Porque a derivada desse y aqui em relação a x é 0. e a derivada de 3x ao quadrado é 6x. E tem aquele menos. Agora a derivada segunda em relação a y. Eu vou pegar isso aqui e derivar em relação a y. Esse x aqui tem derivada 0. Esse menos 2y tem derivada menos 2. E agora a derivada mista. Vou pegar essa expressão e derivar em relação a y. A derivada desse y aqui em relação a y dá 1. E isso aqui quando eu derivo em relação a y dá 0. Então agora eu vou montar aquele determinante. Aqui vai a derivada parcial em relação a x. Que é esse menos 6x. Vou escrever aqui embaixo. Determinante da esiana. Aqui vai o menos 6x. A derivada parcial mista aparece aqui na diagonal secundária. É esse número 1 aqui. Vem o 1 para cá e o 1 para cá. E a derivada segunda em relação a y ali onde está sobrando lugar. É esse menos 2. Vou calcular esse determinante para o ponto A. No ponto A o x vale 0 e o y vale 0. Aqui no caso só tem que substituir o x por 0. 1 para cá 1 para cá aqui é menos 2. Então deu só passando a limpo 0, 1 1 aqui menos 2 vai ficar 0 vezes menos 2 menos 1 vezes 1. Então isso aqui deu menos 1. E menos 1 é menor do que 0. Quando o determinante da esiana dá menor do que 0 nós temos um ponto de cela. então P esse ponto aqui é ponto de cela. E agora eu repito o processo para o ponto B. Eu só preciso pegar o valor de x dele que é 1 sexto. Menos 6 vezes 1 sexto 1 1 e menos 2 passando a limpo menos 1 1 1 e menos 2 agora eu faço produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Aqui deu 2 menos 1 2 menos 1 é 1 1 é maior do que 0 maior do que 0. Eu vou ter que olhar o sinal da derivada segunda em relação a x que é esse número aqui. Isso aqui é a derivada segunda em relação a x aplicada naquele ponto crítico menor do que 0. Então ficou assim aquele número é menor do que 0 mas o determinante da esciana é maior do que 0 nós temos é um máximo local naquele ponto o ponto B esse aqui é máximo local e aquele outro tínhamos visto que é um ponto de cela espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí e não